Olá meus amigos, é com imensa alegria que vos anuncio o futuro governador do Paraná Fala aí meu amigo Dudu, quem vem lá? Lá vem o Requião, descendo o pau da corrupção Dá-lhe 15 neles Requião, dá-lhe 15, dá-lhe 15 Taca-lhe pau o Requião, velho Mais uma vez vem aí a eleição Pra por ordem na casa tá chegando o Requião Já chega Diogo e tanta promessa, meus amigos, vamos nessa, vem comigo meu irmão Uma nova história, um novo Paraná, vamos juntos construir Taca-lhe pau o Requião, dá-lhe 15, dá-lhe pau o Requião, governador Dá-lhe 15, dá-lhe pau o Requião, governador Dá-lhe 15, dá-lhe pau o Requião, tá-lhe pau Taca-lhe pau o Requião, tá-lhe pau Taca-lhe pau o Requião, tá-lhe pau o Paraná em boas mãos Requião, tá-lhe pau É com imensa alegria que vos anuncio o futuro governador do Paraná Fala aí meu amigo Dudu, quem vem lá? Lá vem o Requião, desceu do pau da corrupção Dá-lhe 15, dá-lhe 15, dá-lhe 15, dá-lhe 15 Taca-lhe pau o Requião, velho Mais uma vez vem aí a eleição Pra por ordem na casa tá chegando o Requião Já chegaria e ouvir tanta promessa, meus amigos, vamos nessa, vem comigo meu irmão Uma nova história, um novo Paraná, vamos juntos construir Taca-lhe pau o Requião Dá-lhe 15, dá-lhe pau o Requião, governador Dá-lhe 15, dá-lhe pau Dá-lhe 15, dá-lhe pau o Requião, governador Dá-lhe 15, dá-lhe pau Agora me diz como é que faz, Dudu Taca-lhe pau, dá-lhe 15 nele, requião Dá-lhe 15, dá-lhe 15 Taca-lhe pau o Requião, taca-lhe pau Taca-lhe pau o Requião, taca-lhe pau Taca-lhe pau o Requião, taca-lhe pau É o Paraná, em boas mãos, Requião, taca-lhe pau Tacalipau, Requião, Tacalipau Tacalipau, Requião, Tacalipau Eu para lá em boas mãos, Requião, Tacalipau Tacalipau, Requião, Tacalipau Tacalipau, Requião, Tacalipau Tacalipau, Requião, Tacalipau Eu para lá em boas mãos, Requião, Tacalipau Tacalipau, Requião